Estamos agora no metrô, esperando o nosso trem chegar, porque vamos hoje para o Brooklyn e eu vou levar vocês comigo. Mas como assim? Brooklyn? Onde é que eu tô? Acho que eu tenho que explicar algumas coisas pra vocês, né? Eu sei, eu sei, vocês não estão entendendo nada, né gente? Pois é, a gente tirou uma mini férias agora, a gente foi pra Filadélfia, ficamos dois dias por lá, e não, eu não gravei nada pro canal, porque eu queria ter um breakzinho, mas em compensação eu gravei pro Instagram. Então eu tenho duas notícias pra vocês, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é, se você não me segue no Instagram, você perdeu toda a nossa viagem pra Filadélfia. Mas a notícia boa é que eu, boa alma que tenho, decidi manter esses stories nos destaques, então quem não me segue pode ir lá, que é arroba isaborgsh. Então sim, a gente saiu de Orlando e veio pra Nova York, ainda não é definitivo, quem sabe um dia seja, mas por enquanto são só algumas férias mesmo, pra gente descansar, pra gente esparecer a cabeça, sei lá, criar inspiração, né? Ficar mais motivado pra gravar, pra fazer conteúdo pra vocês, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá! Gente, contar um negócio pra vocês, um negócio louro aqui, é engraçado que quando a gente vem pra Nova York, fica tudo parecendo um filme, sabe? Eu não sei o que acontece, mas parece que todos esses filmes de comédia romântica, as séries que a gente mais gosta, como Gossip Girl, a própria série You, né, que agora é moda e tal, vocês já assistam um tempo bom também, tudo se passa aqui, então parece que cada lugarzinho que eu vou passando, eu vou vendo pedaços de filme, eu mesma me sinto num filme, por exemplo, agora a gente tá no Brooklyn, e olha que lindo que é aqui, sabe? Parece cenário de filme, cenário de série, ai gente, sei lá, série, às vezes parece que é um sonho, e eu não sei o que tem com essa cidade, mas todas as vezes que eu venho pra cá, todas as vezes que o Gabriel vem pra cá também, a gente fica tão feliz, a gente fica tão empolgado, ai, enfim, só queria falar isso pra vocês, pra vocês saberem que é um lugar que realmente vale a pena visitar, e que com certeza você também vai se sentir dentro de um filme. Olha a rua que a gente acabou de sair, e olha a rua que a gente acabou de chegar, mano, é muito lindo os prédiozinhos aqui, isso aqui é só uma rua aleatória que a gente saiu de um entrou em outra, gente, pra vocês verem, tudo aqui é bonito, até esse menino aqui, muito gato, nossa senhora. Mano, olha o que a gente acabou de achar, dois colchões jogados do nada em Nova York, parece que o lixo persegue a gente, imagina, se a gente tivesse com o carro, eu até cogitaria essa possibilidade, mas... Então, o ruim de fazer de um absorve sem carro, é que não tem como te levar nada pra casa, então... Pois é, a gente tá andando de metrô, como é que a gente vai carregar alguma coisa legal, a gente teria que deixar pra trás, mas enfim, o Gabriel quer falar um negócio pra vocês, fala aí, Gabriel. Eu quero muito abrir meu coração com vocês aqui, galera, porque é o seguinte, Um negócio sobre você botar expectativas muito altas em alguma coisa, é que no final pode ser um pouco decepcionante, porque, por exemplo, desde pequeno eu sempre fui apaixonado por Nova York, desde os meus 7, 8 anos, eu sempre fui apaixonado por essa cidade, mesmo antes de vir pra cá, eu vim em filme, eu vim em série, eu sempre fui apaixonado por aqui, e quando a gente veio pra cá em 2017, uma coisa que aconteceu comigo foi que bateu um medo muito grande de eu me decepcionar, porque eu falei, cara, e se eu chegar lá e for só uma cidade? Se eu chegar lá e for só prédio, for só uma rua, e é só isso, sabe? Tipo assim, o que tem pra eu fazer numa cidade que só tem prédio e rua? E eu fiquei com um medo muito grande de me decepcionar, eu fiquei com muito medo de chegar aqui no Senado do que eu tava esperando, e isso foi meio estranho pra mim, porque eu fiquei, tipo, com uma animação muito grande de poder finalmente realizar o meu sonho de vir nessa cidade, e ao mesmo tempo um medo de falar, cara, que se eu chegar lá e não for tudo o que eu tava esperando, então eu acho melhor eu adiar isso e, tipo, nunca ir pra sempre ficar com aquele sonho na cabeça. Resultado final. Resultado final, cara, me surpreendeu muito mais do que eu esperava, essa cidade, ela é fantástica, eu sei que pra muitas pessoas pode ser só uma cidade, pode ser só um lugar cheio de prédio e rua, né, mas é toda a vibe do lugar, é toda a atmosfera, é tudo muito bonito, é a mentalidade das pessoas que moram aqui, é tudo isso que me conquista, e eu acho que vale muito a pena ver com ele. Eu, como uma pessoa que queria morar aqui, eu, né, falo pra vocês que eu acho que compensa muito. Basicamente esse vídeo é uma declaração de amor à cidade de Nova York. Carta de amor, Carta de amor, Nova York, nós te amamos. Hoje tá sendo, acho que o dia mais quente, minha blusa fica batendo aqui o tempo todo, mais quentinho, acho que tá, sei lá, tipo, 3 graus, com sensação de zero. Não sei se vocês tão me ouvindo falar porque tá ventando, eu esqueci de trazer o microfone, mas ainda assim, gente, nossa, é muito frio, meu Deus do céu. Gente, esse lugar é muito lindo, é muito, muito, muito lindo. Aqui tem a vista de Manhattan, né? Nossa, olha só, velho. Olha isso, é bonito. E aí ali, atrás ali, tem a estátua da liberdade. Você gosta, né? Eu ia falar, seria o meu sonho? Mas eu fui pensando, né? Seria. Todo sonho relacionado com Nova York. O primeiro sonho é vir aqui, agora o segundo sonho é ir lá. A gente andou um pouquinho pelo Brooklyn e eu acabei de chegar aqui na Brooklyn Bridge, que é essa ponte famosíssima que liga o Brooklyn à Manhattan. Como vocês podem ver, tá uma barulheira do caramba, porque aqui, ó, fica passando o carro o tempo todo. E aqui fica lotado, porque as pessoas adoram passear por aqui, visitar, tirar foto, igual a gente também. Agora deu uma esquentadinha, o sol saiu. Então eu tirei as minhas blusas, tô só com essa daqui, ó. E duas calças, obviamente. Mas a gente acabou de fazer umas fotinhas aqui. Ficou super bonito, vou postar tudo lá no Instagram pra vocês verem. E bora terminar de andar por essa ponte, porque ela é uma ponte gigantesca, que, como eu falei pra vocês, liga o Brooklyn à Manhattan e você pode ir andando, tirando foto. A vista é linda, gente. É muito, muito, muito bonito mesmo aqui. Então bora lá dar uma andada por essa ponte. Começando a congelar. É, né? Gente, o dica pra vocês, saindo aqui da ponte, ali atrás tá a Brooklyn Bridge, tem essas banquinhas aqui que vendem vários souvenirs, vende toca, vende luva. E aqui é um dos lugares mais baratos que tem na cidade inteira pra você comprar. Você consegue comprar luva por 5 dólares, toca, lembrancinhas. E em outros lugares, como, sei lá, nessas lojinhas mesmo de souvenirs, de lembrancinhas, é mais caro. Então sempre que a gente vem, a gente compra alguma coisinha por aqui. E é isso mesmo, só uma dica pra vocês saberem que aqui tem e que é super baratinho. Vocês piscaram e eu já cheguei no hotel, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês o meu quarto. O hotel que a gente tá se chama Redford e ele foi um dos mais baratos que a gente achou, que tinha, tipo, quarto privativo. E a gente já deu uma bagunçadinha nele, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ele é. Ignorem as coisas ali em cima da cama, mas quando a gente entra aqui da porta, essa é a visão que a gente tem, os apartamentos aqui de Nova York são bem pequenininhos. Aqui tem a cama, né, como vocês podem ver. Tem um criadinho de cá e um de lá pra gente deixar as coisas. E aí aqui na frente tem a televisão e tem esse aparadorzinho pra gente colocar coisa em cima também. É só isso, gente. Esse é o quarto, eu achei ele bem decoradinho. Esse daqui não cabe nenhum armário, vocês podem ver ali que tem, tipo, dois cabides e a gente pendurou roupa ali. Mas fora isso, não tem nenhum armário no quarto. E aí o banheiro eu achei muito bonito. Olha aqui, olha eu ali. Oi. E aí, olha que bonitinho que ele é aqui, gente. Ele é tudo preto e branco, ele não tem banheira. E é isso, gente. Esse é o banheiro. Eu achei ele bem bonitinho, assim, preto e branco, sabe? Olha só essa vista de Nova York. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha. Lindo demais, né, gente? E olha quem acabou de chegar aqui. O Gabriel chegou com a nossa comida. O almoço tá aqui. A gente teve que fazer esse breakzinho no hotel porque os nossos passes pra ir na próxima atração estão aqui. Então a gente já veio, eu vim, tomei banho, vim na frente, né? Não sou boba. E o Gabriel ficou lá comprando a comida pra gente poder comer, que a gente tá morrendo de fome. E, gente, esses nossos passes aqui, o City Pass de Nova York, quem forneceu foi a Respirando Disney e Universal. Quem viu o vídeo da gente indo no Natal na Disney vai lembrar deles, é o mesmo site. E eles deram pra gente esse City Pass que vale pra seis atrações de Nova York, gente. Então se vocês são vindo pra cá, se vocês querem ir nas principais atrações, fala com eles, porque eles vendem coisas tanto de Orlando quanto aqui de Nova York e de outras cidades também. Então a gente teve que voltar aqui no hotel pra poder pegar os nossos City Pass. Vamos aproveitar e tirar um breakzinho aqui porque eu tô cansada, gente, tô morta. A gente tá na rua desde de manhã. Mas bora lá. Vamos comer e vamos pro próximo destino. Galera, já estamos na rua de novo. A gente tá aqui no Rockefeller Center porque vamos visitar o Top of the Rock, que é um prédio enorme, gigantesco, super alto. A gente veio aqui uns três anos atrás, só que a gente veio durante o dia e dessa vez tá durante a noite. E a gente tá esperando o nosso horário, que é daqui a 40 minutos. Então vamos ficar passeando por aqui, é como se fosse um shoppingzinho aqui. Tem um restaurante, umas lojas. A gente vai dar uma olhadinha até dar o nosso horário. Chegamos aqui no topo do Top of the Rocks. A gente subiu, acho que 60 e poucos andares, 67 andares, se eu não me engano. 47 andares em 43 segundos. 43 segundos, cara, meu Deus do céu. Dá uma pressão no ouvido. E depois que você chega aqui, tem mais escadas pra você poder chegar no 69, que é onde a gente tá agora. E, gente, eu tô conseguindo ver Nova York inteira ao meu redor. E aqui em cima faz frio, mas faz frio. Deixa eu mostrar pra vocês a vista. Aqui atrás de mim, ó, é o observatório. É ali que você fica andando e tals. E aí tem um vidro ali atrás, que é ali que você olha a cidade. Mano, tá muito frio. Tá, tipo, muito, muito, muito frio. Mas, cara, super vale a pena. A única coisa que eu posso falar pra vocês é, venham de dia. Porque esse horário que eu tô vindo aqui não dá pra tirar muita foto legal de pessoa, né? Você ainda assim pode tirar foto legal da cidade e tals. Mas da gente aqui não tá ficando muito bom, justamente porque tá muito escuro. Mas é isso, vamos terminar de aproveitar aqui e voltar pro hotel que eu tô congelando. Estamos de volta ao hotel e, gente, que dia legal. A gente fez muita coisa hoje, como vocês puderam ver. A gente foi tão longe, mas tão longe. Meu Deus do céu. E, claro, eu levei vocês com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai ficar mais alguns dias aqui em Nova York. Eu pedi pro Gabriel ir tomar banho, porque eu não queria que ele ouvisse essa parte. Ainda nessa viagem, eu vou fazer uma surpresa pra ele. Ele sabe que a gente tem um siripé, só que eu falei pra ele que, em vez de ir na Estátua da Liberdade, eu prefiro ir fazer o tourzinho de barco. Porque tem duas opções, né? Ou você vai na Estátua da Liberdade, ou você faz o outro tourzinho de barco. Eu falei, ah, não, não vamos na Estátua da Liberdade, não. Vai tá muito frio lá, a gente não vai conseguir aproveitar. Ele falou que é o sonho dele. Então, eu tô planejando da gente ir sim na Estátua da Liberdade. Ele não sabe ainda. E eu só queria contar pra vocês se ele tá aqui, porque ele não sabe. E eu quero muito ver a reação dele. Então, é isso, gente. Não percam o próximo vídeo, que vai ser a gente indo lá na Estátua da Liberdade. Eu quero muito ver a reação dele. E é isso, então. A gente ainda vai ficar mais alguns dias aqui em Nova York. E pra você poder acompanhar mais da nossa viagem, além do que eu vou postar aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram, que é arroba isaborgesh, que eu tô postando tudo por lá. E também no do Gabriel, que é arroba gabesmedeiros, vou deixar escrito aqui. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau! E até o próximo vídeo.